Para a glória no nome de Jesus A irmã Vanda, o pastor José Roberto Vamos ficar aqui com a igreja Vamos ver o nosso pastor presidente Nosso pastor José Rodrigues Herda Costa Também vamos seguir assistindo Nosso pastor setorial, o pastor Tom É apresentado pelo João Alexandre E a Nelzinha É apresentado a Rostezinha A Rostezinha bem parecida com a Rostezinha Também irmãos, temos o nosso pastor Isaac Que está no Paraguai E já enviando para esse setor que tem reis Ele não pode vir, que está fazendo a obra Mas ele enviou o seu representante O jovem Caio E as suas esposas irmãs em Língua Aleluia, glória a Deus E também irmãos, o que eles fizeram? E eles também queriam convidá-los Eu quero te ajudar a garçinha, representando a organização Porque a destino, chastinha, a garçinha Representando a gentil, meu Representando o nosso país vizinho E você tudo fez um dia, você não quer se ver Também, representando o seu trono, a garçinha Nem a garçinha Também, o povo a garçinha A glória, a glória, a glória São países que não sejam muito sofridos São muito perseguidos, então a gente faz mais perseguidos Também, representando a Síria Pedro, vem a ver Isso, Pedro A nossa querida Israel Representando pela Júlia Isso, Júlia Também, representando os Estados Unidos Isso vai ser causado para o missionário Representado pelo Braem Não tem mais esse nome, viu? Nós temos que vermos A somada, representando pela Loa Vem a minha querida Também, André Vem a minha, André Representando o nosso Brasil Aleluia O nosso Brasil E também, por seu Jujapinha Original Marcelo Vem, 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 Marcelo Aleluia Aleluia Vem, Marcelo 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 Representando o continente africano Afraíça Qual o continente africano? Amém 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 Isso é tudo muito bom, mas não sou filho, não sou ele. Esse é o meu irmão, mas é um grande emoção deles. É o meu irmão, mas é um grande emoção deles. É o meu irmão, mas é um grande emoção deles. São Paulo também, venha São Paulo, tem passado as dificuldades, mas Deus tem dado a vitória. E é já entrando, irmãos, a bandeira da nossa igreja, a Segurança de Deus do Ministério do Governo. Amém. 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 enviei ao mundo todos juntos vamos ler o que está no tema lá amém? um, dois, três enviados como uma missão foi muito fraco mais uma vez enviados como uma missão enviados como uma missão irmão, nosso presidente aqui, na pessoa pastor João Mérida, que na pessoa do nosso pastor João Freire, vai estar fazendo agora Deus, vamos orar mais uma vez pastor João Mérida, o senhor dá licença de fazer a sua ação ok vamos orar querido Deus e Pai no nome e santo de Jesus e do teu filho eu te agradeço Senhor por esse trabalho que está sendo realizado aqui nesta noite Senhor dirige todas as coisas pelo teu Espírito, desde o meu Deus até o encerramento deste trabalho glorifica o teu nome Senhor no meio da conta de Deus fala conosco e usa Senhor todos os pastores que passarem por esta tribuna e que vão ministrar a tua palavra glorifica e exalta o teu nome na nossa vida Senhor em nome de Jesus toma o primeiro lugar e nos dirige pelo teu Espírito é o que nós jogamos agradecidos desta quarta conferência de conscientização missionária no nome de Jesus amém em nome do Senhor Jesus Cristo nós vamos para abertos os trabalhos da quarta conferência de conscientização missionária da Assembleia de Deus Ministério do Belém do Jardim Itapêna se eu fosse você eu dava glória a Deus glória a Deus pode vir pode vir pode vir Vem se vocês vão sair por ali Vem se vocês vão sair por ali Ah não Eles sentaram Deus irmão para tomar o vosso assento Deus abençoe Irmão e perdoe minha espada